Fala pessoal, eu sou o Marco, esse é mais um Tox Responde e nesse vídeo eu vou falar sobre a possibilidade de terceira temporada para Nisekoi. Nisekoi é uma comédia romântica que foca em um casal que tem que fingir estar namorando para que suas famílias, formadas por gangues, não briguem entre si. O anime já teve duas temporadas e agora muita gente quer saber se existe a possibilidade de uma terceira. Bom, vamos dar uma olhada nos dados e tentar descobrir. Em termos de venda de Blu-ray, Nisekoi se saiu razoavelmente. Ele vendeu perto de 6 mil unidades por volume na primeira temporada e perto de 4 mil unidades por volume na segunda. A queda que o anime teve da primeira temporada para a segunda é normal. Embora o anime não tenha vendido muito, ele ao menos pagou os custos de produção e deu um lucro razoável na primeira temporada e um lucro em pequeno na segunda. A produtora pode autorizar uma terceira temporada? Olha, ela não vai estar muito animada, mas até pode, porque em uma terceira temporada é provável que o anime pelo menos se pague ainda. Então se a editora da obra der uma ajuda de custo um pouco maior para compensar as perdas que a produtora pode ter, sim, ela pode autorizar uma terceira temporada. Em termos de venda do original, Nisekoi se saiu bem. Ele passou de aproximadamente 150 mil unidades por volume para algo perto de 330 mil unidades por volume. Mesmo para os padrões da Jump, que são um pouco maiores, ainda é um valor muito bom. Então a editora com certeza não está infeliz com o anime. O anime ajudou um bocado nas vendas. Bom, a editora de Nisekoi é a Shonen Jump. Tirando animes de audiência, que são praticamente infinitos até não darem mais audiência, ela não tem o histórico de dar a terceira temporada para muitos animes, mas teve Bakumen, por exemplo, que ganhou a terceira temporada. Então eu não vejo grandes problemas em ela autorizar a terceira para Nisekoi também. Até porque pode servir como um marked para o final do mangá, dizendo que está chegando ao fim. Bom, em termos de adversidades, Nisekoi não tem nenhuma. Eles adaptaram aproximadamente 6 volumes na primeira temporada. E na segunda, eles foram do volume 7 ao volume 12. Eles não adaptaram tudo. Eles pegaram capítulos randômicos, normalmente focados em comédia romântica, sem muito plot, foram adaptando. Tanto que a segunda temporada parece mais um conjunto de OVAs compactado do que uma temporada com uma progressão no enredo. Se eles decidissem para uma terceira temporada, ainda teria um plot que eles cortaram do volume 7 ao volume 12, e ainda tem o volume 13 até o volume 18. E o autor podia até passar o final do mangá para a staff do anime, porque dizem que o mangá está chegando ao fim. Então falta de material não é um problema. Concluindo, Nisekoi é uma análise um pouco complicada. Ele vendeu mais ou menos na segunda temporada. Não vendeu tão bem assim para autorizarem, com certeza, uma terceira. Mas as vendas do mangá dele foram muito boas. E como a gente tem o caso de Shoko Jack no Soma, que não teve vendas muito boas em termos de Blu-ray, mas se saiu muito bem em termos de mangá e autorizaram uma segunda temporada, então dá para ter um pensamento positivo para Nisekoi também. Apesar de que a gente só tem um caso até agora de um mangá da Jump, que teve adaptação para anime, não vendeu muito bem em termos de Blu-ray e teve uma segunda temporada. A partir do momento que a gente vê uns dois ou três casos, aí vira um padrão. Com um só, é mais uma exceção que a gente não tem certeza do que ocorreu ali. Provavelmente a editora se animou muito com as vendas do mangá e vai compensar as perdas que a produtora deve ter na segunda temporada. Mas nunca dá para ter certeza desse tipo de coisa, só dá para especular com base lógica. Como o mangá também está chegando ao fim, se ocorrer uma terceira temporada, devem anunciar em breve. Agora, se o mangá acabar, passar um tempo e não tiver nenhum anúncio, aí as chances vão de mediana baixa para baixa praticamente impossível. É muito raro anunciar a adaptação de um mangá que já terminou há mais de um ano. Normalmente anuncia um pouco antes dele terminar ou um pouco depois. Mas atualmente, as chances são, pelo menos, entre mediana e baixa. Existe a possibilidade, não é muito alta, mas ela existe. E é isso, pessoal. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos. Dá um like e até a próxima. E até a próxima.